Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, vamos falar dessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que se inicia nesta terça-feira, temos Vila Nova vs Guarani às 21h30, já na quarta-feira a Ponte Preta recebe o esporte às 19h, logo mais 21h30 temos Sampaio Correia versus Novo Horizontino, já na quinta-feira o Criciúma recebe o Bahia às 19h, logo mais 21h30 da quinta-feira o Cruzeiro recebe o Operário, já na sexta-feira o Náutico recebe o Brusque às 21h30, no sábado pela manhã às 11h temos Ituano versus Tombense, também no sábado às 16h temos CSA versus CRB, no sábado às 18h30 tem o Londrina que recebe o Chapecoense e no domingo, encerrando a rodada, temos Grêmio versus Vasco às 16h